O que é o mar? Pedro Madreira, trabalho na estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Comecei a trabalhar no mar um pouco por acidente, eu sou geólogo da profissão, trabalho com rochas, com rochas duras. Comecei o meu trabalho bem em terra, no Aletejo primeiro. Depois, durante o doutoramento, comecei a trabalhar em geologia nos Açores, e portanto aí migrei para as ilhas, comecei a ver o mar de facto com outros olhos. E depois, em 2007, surgiu a oportunidade de participar num cruzeiro, numa missão oceanográfica. A primeira, dedicada à geologia, feita pela estrutura de missão. Comecei a colaborar com eles e apaixonei-me pelo mar, pela dificuldade que é estudar o fundo do mar do ponto de vista geológico, recolher as rochas que nós precisamos de estudar, enfim, tudo isso levou-me até aqui. Na estrutura de missão, o principal projeto que nós temos é de facto a extensão da plataforma continental, que é, no fundo, reivindicar, junto das Nações Unidas, mais território para Portugal. É interessante porque é a primeira vez que esse aumento de território que é possível fazer por parte dos Estados costeiros, é feito com base na ciência e no conhecimento, e não à força das armas. O mar não é bem o meu escritório, no sentido em que o tema mar, sim, é o dia-a-dia. O escritório era bom que fosse mais vezes sobre o mar, ou até mesmo dentro do mar, normalmente é mesmo num escritório a fazer tudo o que é possível para levar este objetivo a Bom Porto. O meu dia-a-dia é ir para a estrutura de missão, para as nossas instalações em Paço de Arcos, trabalhar todos os dias para o projeto de extensão da plataforma, e, portanto, recolher dados, analisar dados, interpretar dados, permitam que isso seja uma realidade. E depois, de vez em quando, temos a felicidade de poder embarcar num navio e fazer uma missão oceanográfica com o ROV, com os cientistas que estão na estrutura de missão, com os técnicos, e isso é que dá, de facto, mais gozo quando o escritório é mesmo sobre o mar. O que é preciso para ter sucesso nesta atividade, quer dizer, em particular naquilo que estou a desempenhar na estrutura de missão, é trabalhar a equipa. Porque para conhecermos o mar português e o fundo do mar português, precisamos de tecnologia, precisamos de uma boa equipa de técnicos que saibam operar essa tecnologia, precisamos de advogados para dar apoio ao processo de extensão, que tem uma componente jurídica muito forte, precisamos de biólogos para fazer a inventoração da biodiversidade do nosso mar, precisamos dos geólogos que façam a catalogação de todas as amostras que recolhemos e que a estudem a seguir, e portanto precisamos deste trabalho e equipa para podermos ser bem-sucedidos neste projeto. Esta ferramenta que o projeto de CINIMAR vai desenvolver parece-me absolutamente crucial para podermos não só partilhar toda a informação que temos, como basicamente ser mais produtivos e no fundo fazer aquilo que todos pretendemos, que é que o mar português tenha retorno para o país e para os portugueses.